Música Nós estamos aqui no prédio do Pastor Estevam para fazer a homenagem no dia do pastor. Nós vamos entregar a ele o bolo na cake cake. Porque é uma forma de nós homenagearmos a vida dele enquanto nosso pastor, o muito que ele tem feito no reino de Deus através da quarta igreja. O Pastor Estevam está sempre sorrindo, tudo para ele está paz e amor, e dessa forma ele tem conduzido o rebanho da quarta igreja. Então, Pastor Estevam, nossa gratidão pelo dia do pastor. Esse bolo na cake cake é especialmente para você com o carinho da quarta igreja Batista do Rio de Janeiro. Nosso carinho, nossa admiração por sua vida, pela sua obra, por tudo que Deus tem operado através da sua vida. Essa é a homenagem do Ministério de Integração e Comunhão pela quarta igreja, pelo dia do pastor Batista. Receba um grande abraço da sua igreja, das suas ovelhas, um abraço virtual, e em breve estaremos juntos. Obrigado, obrigado. Eu vou só falar, Luiz. Agradecer a igreja, agradecer por esse carinho. Eu não sou de filho, eu não sou de filho, eu sou muito, eu me sinto capaz, mas, adoro a Deus, que Deus te abençoe muito, tem me apoiado, suscretado em oração. E louvado seja o Senhor da vida desta igreja, que tem me apoiado, eu sou a pessoa da minha família, de forma espetacular. Muito obrigado, Luiz, por esse carinho, obrigado por essa manifestação de carinho. Obrigado, Tati, obrigado, Márcio, e por isso que você me proporciona. Obrigado. Obrigada, irmãos, tudo de bom. Obrigada mesmo, que alegria. Nós estamos aqui na residência do Patrick, da Laura, da Dâmaris, e nós vemos aqui, para homenagear o Patrick, porque é missionário, muitos anos no campo, formado em teologia, e nós também o consideramos nosso pastor, pastor da quarta igreja. Então, nós não poderíamos deixar passar em branco essa homenagem, e é o carinho da quarta igreja, pela sua vida, gratidão, pelo muito que você tem se dedicado ao trabalho da igreja, apoiando, aceitando a quarta igreja como sua ovelha, e ali nos apoiando, nos incentivando, nos dando uma demonstração de caráter, de firmeza na palavra de Deus, e dessa forma você tem agregado muitos valores à obra do Senhor, e ajudado a quarta igreja a crescer no reino de Deus. Então, fica a nossa homenagem, a homenagem do Ministério de Integração e Comunhão, em nome da quarta igreja Bastão do Rio de Janeiro, pelo dia do pastor. É um bolo naked cake, muito gostoso, e nós queremos que vocês se alegrem com essa gostosura, que é o presente da quarta igreja. Obrigada. Todo mundo mascarado, né? Todo mundo mascarado, mas em breve, de fato, nós estaremos juntos, nos abraçando, recebam um abraço virtual da igreja, nesse momento que nós estamos passando. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Obrigado, obrigado a todos, obrigado pela lembrança. De nada, Deus abençoe vocês. Obrigado. Oi, gente. Oi. Falou, tudo bem? Falou. Beleza? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Isso aqui é pedido para entregar para o senhor, tá bom? É, tá bom? Obrigado. Ah, tudo bem. Isso é coisa de sua Yari, né? Não, não é coisa minha, não. Juro que não fui eu. Quem é? Eu sou pessoal da igreja, que é o amor do senhor. Amém, obrigado. Tá bom? Valeu, obrigado, Márcia. Valeu, Deus abençoe. Abre, abre. Quem mandou a gente? Ah, lê aí, tem alguma coisa aí. Lê aí, o presente de ti. Rose e Blue Eventos. Parabéns pelo dia do pastor. Com carinho e gratidão Suas ovelhas da... Daqui verde. Com... Quanto a esquina que eu tô sem óculos. Ah, meu pai. Dê pra mim, por favor. Com carinho e gratidão Suas ovelhas... Em breve estaremos juntos, homenageando... E não dá pra entender isso aqui, não. Mickey... A-I-B-R-J Alguma coisa hebrada. Deu pra entender que é da 4ª Igreja Batista, né? Obrigado, pessoal. Pode filmar aqui. Gente, muito obrigado pelo carinho, tá? Eu estou emocionado. Deus abençoe vocês. Valeu. Nós estamos aqui no condomínio do pastor Cláudio. E nós viemos fazer uma homenagem a ele pelo dia do pastor. Ele está junto com a Meire, sua esposa. E nós estamos aqui. Não poderíamos deixar passar em branco essa homenagem pelo dia do pastor. Nós queremos demonstrar o nosso carinho enquanto 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Pelo tempo que o senhor tem podido dedicar ali a obra do senhor. Pelas mensagens maravilhosas e edificantes. Quando Deus o usa como um grande instrumento abençoador para as suas ovelhas. Porque nós também somos suas ovelhas. Então, pastor Cláudio, muito obrigada. Receba o nosso abraço virtual. E com certeza, em breve, nós estaremos juntos. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. E obrigada por fazer parte da família 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Essa é a homenagem do Ministério de Integração e Comunhão. Em nome da 4ª Igreja pelo dia do pastor. Nós trouxemos para você um delicioso bolo, make cake cake. Para demonstrar o nosso carinho, o nosso respeito e a nossa admiração pelo dia do pastor. Deus te abençoe. Espero que esteja gostoso. Para você compartilhar com a irmã Meire, com a sua família, desse carinho que nós estamos dedicando ao senhor. Nós também agradecemos. Meire, obrigada também por estar sempre ao lado do pastor ali na 4ª Igreja, conosco, nos apoiando e nos abençoando. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Amém. Obrigada pelo caminho, pela atenção, por esse gesto que a gente sabe que é humano, mas também é uma questão de vidão. Deus continue realmente abençoando vocês, fortalecendo na obra, porque isso faz muito a minha família. Amém. Amém. É verdade. Nós agradecemos também a Deus a oportunidade de estar aqui com vocês. Um forte abraço da 4ª Igreja. Amém. Nós estamos aqui na casa do pastor Lúcio, para fazer uma homenagem pelo dia do pastor. Estamos muito felizes de ver esse seu sorriso, de ver o quanto Deus tem abençoado a sua vida, restabelecendo a sua saúde, e a nossa gratidão a Deus pela sua vida, pelo seu pastorado, por ser aquele que pastoreia as suas ovelhas. Então, a 4ª Igreja tem muito carinho pela sua vida, muita preocupação, muita oração pelo seu restabelecimento. Então, pastor Lúcio, é a gratidão da 4ª Igreja, no dia do pastor, pelo Senhor ser o nosso pastor. Caminha conosco, que cuida das famílias, que se preocupa com todas as famílias da Igreja. Com isso, tem se dedicado. Com isso, tem caminhado no seu ministério. Então, que o Senhor continue derramando a sua graça, a sua alegria, renovando a sua fé. Tenha paciência com o roxo, porque, às vezes, as ovelhas perturbam a sua vida, mas nós chamamos. Tá bom? Feliz dia do pastor. Então, nós vamos entregar um bolo, né? Cake Cade. Isso. Tá? Nosso carinho, nossa alegria, principalmente com essa blusa do Fluminense, que está demais, demais. Show de bola. Tá bom? Nosso carinho para o Senhor. Amém. 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 Obrigado.